Há quem diga que sobre religião e política não se deve discutir. Talvez essas pessoas estejam certas, mas sem sombra de dúvidas, é necessário conversar, dialogar e aprender sobre religião. Porque queiramos ou não, as questões religiosas influenciam diretamente na nossa vida cotidiana. Porque elas estão também muito relacionadas com as questões políticas. Então mesmo se você não tem uma fé, mesmo se você não crê em nada, mesmo se você é completamente cético ou cética, você deve saber que sim, as questões de cunho religiosas estão influenciando o andamento de toda a sociedade, inclusive a sua vida. Nesse sentido, é importante que nós venhamos aprender mais e mais conceitos teóricos sobre religião. Porque, embora as escolas sejam laicas, elas devem ser laicas, as escolas públicas, questões religiosas também perpassam esses espaços e influenciam nas diferentes disciplinas, inclusive na disciplina de música. E você? Está por dentro das questões teóricas relacionadas às religiões? Sabe qual é a religião que no contexto brasileiro mais sofre com preconceitos e discriminações? Você sabe diferenciar, por exemplo, o que é religião e espiritualidade? Sabe como todas essas questões influenciam na disciplina de música? O vídeo de hoje vai tratar justamente sobre esses assuntos. Meu nome é Renan Santiago e você está no Músicas no Pural. Música Então, mais uma vez, eu vou fazer aquele exercício que eu sempre faço no começo desses vídeos teóricos, mostrando de qual lugar eu estou falando. No que se refere às questões religiosas, eu tenho a minha religião, eu sou cristão protestante. E eu reconheço que a minha religião, ela na sociedade brasileira, é considerada a religião normativa. Ou seja, entre várias aspas, é normal ser cristão. E tudo aquilo que sai do cristianismo, que destoa do cristianismo, é visto como anormal, como patológico, como nocivo, como algo a ser evitado. Então, nesse contexto, uma aula sobre diferenças religiosas e seus impactos na educação e na educação musical, o ideal seria que pessoas, professantes de religiões de matriz afro-brasileira, que muçulmanos, que judeus, ou seja, pessoas que sofrem preconceito e discriminação por conta das suas práticas religiosas, estivessem aqui trazendo esse conteúdo. Mas, para diminuir esse impasse, eu primeiramente reconheço os meus privilégios, como já falei. O fato de eu ser cristão me dá, numa sociedade que é cristã normativa, muitos privilégios. Contudo, eu busco empreender esforços para que todas as pessoas de todas as religiões tenham os mesmos benefícios, a mesma liberdade que eu possuo aqui na sociedade brasileira. Então, esse site, esse portal, ele é uma iniciativa minha e eu sou cristão, mas, mesmo assim, eu busco empreender esforços para que todos tenham a mesma igualdade, a mesma liberdade que eu possuo. No caso, a religião que mais sofre preconceito no contexto brasileiro, as pesquisas têm mostrado que é o candomblé. Então, eu fui logo no foco, naquilo que precisa ser modificado o mais rapidamente possível, que é o preconceito contra o candomblécista, contra a candomblécista. Então, eu busquei ler trabalhos sobre candomblé, especialmente aqueles escritos por candomblécistas, bem como conversar e aprender com candomblécistas. Então, o conhecimento que eu tenho trazido não é algo que é exatamente meu somente, é algo que é compartilhado por diferentes pessoas. Obviamente, isso não tem como a gente não usar a nossa visão do mundo para trazer esse conhecimento. No caso aqui, é um cristão falando sobre religião, mas é um cristão que reconhece seus privilégios e que empreende esforços para que o racismo e o preconceito religioso deixem de existir na sociedade. Então, vamos falar sobre religiosidade. Todos os marcadores identitários, seja raça, gênero, sexualidade, etnia, todos eles são produzidos culturalmente. Então, a gente precisa pensar também na religião, na religiosidade, na identificação que uma pessoa faz de si mesmo, no que se refere à fé dela, aquilo que ela acredita, como também uma produção religiosa, perdão, como uma produção cultural. Ninguém nasce cristã, ninguém nasce candomblécista, ninguém nasce muçulmano, ninguém nasce judeu. Na verdade, nós somos orientados por diferentes processos que são culturais, que são sociais. E, como falei na introdução desse vídeo, não se discute religião. Realmente, a ideia não é vir aqui e falar qual religião é correta ou qual religião é errada, mas sim conversar sobre religião. O meu maior objetivo na aula de hoje é conseguir demonstrar que questões religiosas influenciam na vida de todas as pessoas da sociedade. E interessante também que é muito complicado a gente falar sobre questões religiosas sem ser desrespeitoso a questões sagradas ou sem ser intolerante. Então, é muito complicado falar, por exemplo, sobre cristianismo e sem ser intolerante ao cristianismo, ou falar de alguma outra religião, sem ter ser críticas da religião em si. Então, a ideia, de fato, não é aqui apresentar críticas aos dogmas, à fé, à filosofia das religiões, sobretudo do cristianismo, que é a religião normativa, mas sim entender que muitas pessoas utilizam a religião a fim de conseguir benefícios na sociedade. Então, nesse sentido, para separar religião daquilo, ou seja, aquilo que é sagrado, aquilo que é imaculado, do que é cultural, eu propus esse termo religiosidade, que é diferente de religião. A religião são todos os dogmas, os preceitos, as questões sagradas que as pessoas seguem. A religiosidade vai ser a prática social da religião, ou seja, como que as pessoas vão utilizar do pertencimento a uma religião para conseguir destaque na sociedade, para conseguir poder, para conseguir manter-se em um estado elevado, e também para conseguir manter outras pessoas em um estado subalternizado. Tudo isso eu tenho chamado de religiosidade. A religião é sagrada, mas a religiosidade é cultural e política. Então, a gente pode, muito bem, criticar, tecer comentários em relação à religiosidade, ou seja, como pessoas têm usado a religião para se promover. E isso não seria, pelo menos ao meu ver, algum tipo de preconceito, de respeito à religião, mas sim aos atos de certas pessoas que usam a religião para tal. Mais uma vez, é importante a gente entender que a cultura é produto da intervenção humana, mas também é interessante a gente alargar um pouquinho esse significado. Nos outros vídeos, a gente tinha parado aqui, né? Produto é cultura como produto da intervenção humana. Só que, na aula sobre religião, é importante a gente ir um pouquinho mais a fundo. Eu gostaria de definir cultura como o produto da intervenção humana, cujos significados transcendem o produto em si, revelando outras questões. Essa é uma questão muito interessante que o Eagleton trouxe, né? Ele buscou, por exemplo, entender por que nós classificamos como cultura as práticas de outros grupos culturais, por exemplo, as cerimônias religiosas, que as pessoas vão, por exemplo, com uma roupa diferente, que cantam músicas, assim, para fazer aquela prática religiosa. Por exemplo, os indígenas. Muitos indígenas utilizam certa indumentária para uma certa ocasião que tenha, sim, um caráter religioso. Isso a gente vê como algo cultural. Mas é interessante, o Eagleton, ele traz a seguinte comparação. Por que as pessoas, quando fabricam canos, isso mesmo, canos, esses canos que nós usamos nas nossas casas, nas cozinhas, nos banheiros, por que isso também não é visto como algo cultural? São lá humanos intervindo, de alguma forma, na natureza, né? Transformando produtos derivados do petróleo em plástico, e aquele plástico vira depois um cano, né? Então, a gente não tem o mesmo olhar, a gente não vê aquilo como algo tão fortemente cultural como aquelas outras práticas religiosas que são todas cheias de simbolismo, não é? Então, ele vai dizer o seguinte, que, na verdade, algumas práticas, elas são vistas como mais culturais porque os significados que elas trazem transcendem a prática em si, revelando outras questões. Então, um exemplo, alimentar-se. Já pararam para pensar como as pessoas se alimentam de formas diferentes? Não é a mesma coisa você comer em casa, ou você comer em um restaurante chique, ou você comer, por exemplo, no podrão da esquina. A pessoa, quando come num restaurante chique, questões a mais vão transceder daquele ato de comer. Ela está mostrando o status social dela, ela está mostrando que ela possui capacidade financeira para instalar. então, não é só o ato de comer. É o ato de comer transcendendo e revelando também características socioeconômicas daquela pessoa. Que vai ser diferente, por exemplo, da pessoa que come no podrão. A pessoa que come no podrão pode ser, né, que ela não tenha tanto dinheiro assim. Mas pode ser também que ela esteja com pressa e tem que comer rapidamente. Mas vocês compreendem que o ato de se alimentar não fica só naquilo. Transcende para outras questões. Então, nisso tem-se mais potencial cultural nessas situações que o produto em si não é suficiente para explicar aquilo. O alimentar-se não é suficiente para você explicar porque a pessoa come no restaurante ou come no podrão. Na verdade, as pessoas não vão para o restaurante ou para o podrão simplesmente porque precisam se alimentar. Vão revelar outras características daquelas pessoas. Quando a gente pensa no exemplo dos indígenas dançando em rituais sagrados, a gente vai perceber nisso uma gama enorme de questões que transcendem daquilo. A gente percebe a etnia pulsando e trazendo vários e vários outros significados dessa tradição cultural. Mas o rapaz que está fabricando canos, ele na verdade basicamente está fabricando canos. Então, a gente não tem o mesmo olhar cultural para essas práticas. Quando a gente traz isso para a religião, a gente percebe o seguinte, a religião ou melhor a ideologia religiosa isso que eu tenho chamado de religiosidade influencia diretamente nas dinâmicas sociais e no desenvolvimento da identidade inclusive de pessoas não religiosas. É aquilo que eu falei no começo. Você não pode ter nenhuma religião mas a religião influencia na sua vida. No Brasil, por exemplo, é sabido que existe a bancada evangélica ou seja, deputados, senadores que produzem leis e evitam que leis sejam aceitas e essas leis em geral são aceitas ou rejeitadas tendo como plano de fundo o cristianismo ou melhor, a visão do cristianismo ou ainda melhor, a visão que aquelas pessoas têm do cristianismo. Então, nesse sentido, se as leis fossem só para os cristãos, não, mas a lei é para toda a sociedade. Então, a questão religiosa que transcende a religião chegando na política vai influenciar na vida da sociedade como um todo. Então, nesse sentido, a gente não tem que criticar diretamente o cristianismo enquanto religião. Mas a gente pode criticar, a gente pode questionar, a gente pode tecer considerações em relação à prática social da religião. ou seja, deputados e senadores estarem utilizando a religião para fazer política, inclusive, para pessoas não cristãs, não religiosas. A gente pode olhar isso com olhar crítico. Então, avançando para mais algumas questões teóricas relacionadas à religião, é importante a gente conseguir definir espiritualidade, religião e religiosidade. A espiritualidade é a forma com a qual a pessoa vai buscar explicações para questões que são transcendentais, que são extracorpóreas, que não são concretas. Como, por exemplo, aonde estávamos antes de nascer? Para onde vamos? Ou o que vai acontecer depois que nós iremos morrer? Existe vida após a morte? Existe vida em outros planetas? São todas questões que a ciência ainda não consegue comprovar, porque não existe forma empírica de comprovar isso. Não dá para um cientista morrer e ver se existe uma outra vida, retornar e explicar isso de forma científica. Isso não é possível. Então, tudo isso fica no campo da crença de cada pessoa. A pessoa pode, por exemplo, não ter nenhuma religião, mas, por exemplo, crer no destino ou crer em signos ou crer em outras questões que não são concretas, mas que funcionam por meio da fé, por meio da crença. Isso a gente pode chamar de espiritualidade. E essa espiritualidade, ela não vai coincidir obrigatoriamente com aquilo que uma ou que outra religião vão crer. é interessante também destacar que o ateísmo também pode ser classificado como uma forma de espiritualidade, como uma forma, melhor dizendo, de crença. Porque, da mesma forma que o teísta não consegue provar empricamente a existência de Deus, um ateísta também não consegue provar empricamente a não existência de Deus. Então, a crença do ateísta, a crença do ateu, também é algo que está muito no acreditar, que está pautado na fé que ele possui da não existência de Deus. Mas essa fé, ela não necessariamente é uma certeza, visto que não pode ser comprovada. Então, o ateísmo também é uma forma de crença. E, essas espiritualidades, elas podem ser, de certa forma, muito subjetivas. É impossível a gente conseguir contar as formas de espiritualidade que existem porque cada pessoa possui a sua. Cada pessoa forma as suas crenças, aquilo que ela acredita no que se refere às questões transcendentais. Contudo, quando essas formas, elas são organizadas e são transformadas em doutrinas e um coletivo de pessoa passa a crer nessa doutrina, nesse conjunto de doutrinas e vive a sua vida de acordo com essas doutrinas, acaba-se de ser formada uma religião. Então, a religião, ela nada mais é do que uma certa espiritualidade que foi sistematizada, que foi posta de forma sequencial, ou melhor dizendo, de uma forma metodológica na qual se criou doutrinas e que um coletivo de pessoas, agora não é só mais uma, mas um coletivo de pessoas se identifica como pertencendo ou como crendo naqueles dogmas, naquelas doutrinas que foram sistematizadas. Então, é isso que é uma religião. E a religiosidade, como acabei de falar, é quando esse pertencer a determinada religião é utilizado com propósitos outros, como, por exemplo, buscar poder social, galgar lugares na sociedade e evitar que certas pessoas ou que certos grupos ganhem poder também dentro da sociedade, entre outras questões. As religiosidades, como todo construto cultural, podem ser hierarquizadas gerando preconceito e discriminação. Isso que nós temos falado desde o começo. A cultura, ela é hierarquizada. Ela, infelizmente, é hierarquizada. Isso também vai acontecer dentro do campo religioso. As diferentes religiões, em determinada sociedade, elas vão ser hierarquizadas. E, em geral, sempre vai ter uma religião dominante e outras religiões que são sujeitadas a essa religião. No caso brasileiro, o cristianismo é a religião oficial, é a identidade normativa. Ou seja, ser cristão é ser, entre aspas, normal. E essa ideologia cristã embasa praticamente toda a sociedade, principalmente no que se refere às questões morais. Ou seja, mesmo que você não seja cristão, existe a possibilidade muito grande de você aceitar a moral cristã como sendo a moral correta, como sendo o modo correto de você viver a sua vida. E isso vai influenciar em vários aspectos, como, por exemplo, a normatividade da orientação sexual, os papéis no gênero e o reconhecimento ou não reconhecimento de outras religiões e de outras cosmovisões. Não só no Brasil, mas no mundo, o cristianismo é a religião que mais tem fiéis, seguida pelo islamismo, depois pelo hinduísmo, pelas religiões tradicionais chinesas, pelo budismo, pelo siquismo, pelo judaísmo e, por fim, pelo espiritismo kardecista. No Brasil, os católicos são a primeira religião com mais números de seguidores, seguidos pelos cristãos protestantes, depois pelos espíritas kardecistas, depois ubandistas e candomblicistas e, no final, 8% da população brasileira afirma não ter religião, de acordo com o censo do IBGE de 2010. É interessante que esse número de ubandistas e candomblicistas, primeiramente, existe um problema do fato do IBGE ter colocado os dois juntos, visto que, embora sejam duas religiões de matriz afro-brasileira, elas têm isso em comum, mas são religiões diferentes, então elas não deveriam estar somadas aqui. E outra questão é que muitos pesquisadores vão apontar que esses números não são reais. Na verdade, o número de ubandistas e de candomblicistas é muito maior, porque as pessoas, os candomblicistas, principalmente, sofrem muito preconceito na sociedade brasileira. Então, como uma forma de autodefesa, muitos deles dizem, se autodeclaram ou como católicos ou como cardecistas. Então, esses dados não são precisos. O número de ubandistas e de candomblicistas é maior. Então, nesse sentido, já que existe todo esse preconceito que é direcionado aos professores interessantes de religiões de matriz afro-brasileira, principalmente, aos candomblicistas e às candomblicistas, o presente vídeo vai buscar discorrer um pouco mais sobre essa religião. Nós precisamos conhecer um pouco mais sobre o candomblé até para a gente conseguir reverter os nossos próprios preconceitos e estereótipos. Pois bem, antes de falar de fato do candomblé, é importante a gente explicar a teoria que é conhecida como crítica decolonial porque ela vai ajudar muito a gente a entender sobre a importância de olhar o candomblé com outro olhar, com o olhar não preconceituoso. O que essa crítica vai afirmar? Em princípio, que o período colonial acabou e de fato ninguém vai negar isso. Existiu o Brasil colônia que no começo do império ele acabou. Com a proclamação de dependência acabou-se o Brasil colônia e começou uma outra etapa da história brasileira. Contudo, esse período colonial ele deixou marcas que permanecem até hoje e que moldam forjam direcionam o pensamento social brasileiro. Essas marcas produzidas no período colonial e que se mantém até hoje são chamadas de colonialidade e são justamente essas colonialidades segundo a crítica decolonial que são as fontes de desigualdade ou seja do racismo das intolerâncias dos machismos dos heterossexismos tudo isso vai ter uma origem que é o período colonial e são quatro os eixos da colonialidade ou seja as formas pelas quais a colonialidade ela atua na prática primeiramente a colonialidade do poder ou seja o poder se concentra na mão das elites daquela identidade que foi trazida pelo colonizador a saber homens brancos cristãos heterossexuais então em geral o poder as pessoas que tem a capacidade de tomar decisões inclusive sobre a vida de outras pessoas transita na mão dessas pessoas que são que tem o mesmo fenótipo do colonizador a colonialidade do saber também o conhecimento que é visto até hoje na sociedade como sendo o conhecimento correto como sendo o conhecimento que pode ser perpassado para as próximas gerações o conhecimento que deve ser ensinado nas escolas é o conhecimento que foi trazido pelo colonizador então nós vemos por exemplo a medicina como sendo sempre valorizada e de fato nós temos que valorizar a medicina temos que valorizar os avanços científicos que tem trazido muito bem para a população mas a gente observa que a sabedoria indígena a sabedoria africana para curar doenças é menosprezada o médico ele é visto como sendo um ser de alto conhecimento mas o pajé não o pajé ele é visto como um 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 de crendices de feitiçaria mas ele também é de certa forma uma pessoa que atua na área da saúde mas a colonialidade do saber faz com que os saberes dele sejam menos aclamados sejam menos valorizados do que o saber do médico também existe a colonialidade do ser ou seja a pessoa que na sociedade é vista como sendo como tendo o ideal do que é ser um ser humano são também as pessoas que possuem o fenótipo trazido pelo colonizador então o que é um ser humano entre aspas ideal é um homem branco cristão heterossexual e que possui condições financeiras que é uma pessoa elitizada no sentido financeiro econômico então todas as outras formas de ser mulheres pessoas negras pessoas indígenas pessoas periféricas são vistas como menos humanas são vistas como tendo menos potencial para representar o que é ser um ser humano e na aula de hoje é muito importante a gente falar sobre a colonialidade cosmogônica o que seria isso a religião que foi trazida pelo colonizador ou seja o cristianismo ela é vista como uma religião como sendo uma fé verdadeira como sendo uma forma autêntica de alguém exercer a sua fé mas agora as religiões indígenas as religiões afro-brasileiras as religiões africanas não são vistas como religiões são vistas como feitiçarias são vistas como crendices são vistas como misticismos superstições percebem a colonialidade não coloca a religião do africano no mesmo patamar da religião do europeu ou melhor da religião trazida pelo europeu e isso também se dá pela colonialidade cosmogônica que se expressa de forma cosmogônica nesse sentido é necessário um pensamento constante e crítico em relação à colonialidade e é importante também recontar as histórias sobre a ótica dos colonizados então como que foi contada a história do candomblé dessa perspectiva de que são feitiçarias de que são macumbas que são obras demoníacas vamos então ouvir os candombletistas agora para que eles para que elas nos digam o que de fato é o candomblé então o que é o candomblé segundo Fonseca é um coletivo de cultos afro-brasileiros que abrangem por exemplo o candomblé de Ed o Angola o Ketunigo a Jurema a Quibanda o Xangô do Recife o Batuque o Tambor de Mina etc que chegaram ao Brasil via processo de escravidão que a posteriori foram ressignificadas no território brasileiro que possuem como algumas características ou seja todo candomblé todo candomblécista vai crer no culto aos ancestrais divinizados que são conhecidos como orixás vuduns ou inquices que se manifestam aos fiéis via transe mediúnico ou seja esses orixás alguns deles podem se manifestar em candomblécistas por meio da mediunidade não em todos mas só para quem tem essa possibilidade essa capacidade e que é proporcionado por meio da música a música é é um elemento central no culto do candomblé e essa música de terreiro influenciou diretamente a música popular brasileira então candomblé não é uma religião é um coletivo de religiões e essas religiões todas são de matriz afro-brasileira que vão crer nesse culto aos ancestrais divinizados ou seja os orixás eram pessoas que viviam na África mas que por conta da de de serem assim de terem algum diferencial eles eram grandes reis eram grandes rainhas o Deus né que eles creem que é Olorum possibilitou que que essas pessoas se tornassem pessoas divinas divinizadas e que eles vão auxiliar os seus fiéis né a também evoluírem espiritualmente então cada candomblé cista vai crer que o seu orixá é está o ajudando na missão de evoluir espiritualmente e a música é o elemento central então quando a gente fala sobre música afro-brasileira a gente está basicamente falando sobre música candomblécista e também a gente pode pensar no candomblé como conjunto de filosofias de modos de viver a vida que vai valorizar é esse conjunto né a natureza a hierarquia né dentro do terreiro existe muito essa hierarquia entre os cargos entre as funções o amor ao próximo e ao crescimento espiritual de cada um então basicamente o candomblé é isso é uma religião mas como que ele é visto por quem não é candomblécista e principalmente por conta da colonialidade cosmogônica não por todos que não são candomblécistas né mas principalmente pelas pessoas que não buscam aprender elas o candomblé é visto erradamente como feitiçaria obras demoníacas satanismos imoralidade bizarrice etc então é importante que a gente aprenda mais sobre o assunto porque é também uma forma da gente entender a própria cultura brasileira o candomblé faz parte da cultura brasileira e você pode não crer como os candomblécistas creem mas você pode pegar todo esse conhecimento e e ver de uma forma cultural entende você não precisa ah então eu preciso ser candomblécista obviamente não mas é muito interessante que você se dispa dos seus preconceitos que você e possa buscar aprender um pouco mais sobre uma outra cultura sobre uma outra forma de perceber o mundo e o universo em geral então nesse sentido não é possível a gente falar de candomblé e não falar dos orixás e das iabás e mais uma vez quem está trazendo esse material aqui é uma pessoa cristã então eu vou ter limitações para trazer isso para vocês então pense nisso daqui se você nunca pôde ter acesso a esse tipo de conteúdo pense nisso daqui como uma introdução limitada e superficial busque mais conhecimento em livros sobre candomblé principalmente escritos sobre candomblécistas busque conversar com amigos candomblécistas busque entender mais dessa cultura mais uma vez não para se converter mas sim para você adquirir mais conhecimento esse texto eu peguei de uma apostila online e foi organizada por um professor de ensino religioso então existem vários orixás e vários iabás no culto nigeriano existem centenas mas aqui no no brasil esse culto ficou um pouco mais restrito e os principais orixás e as principais iabás que são cultuadas vão estar aqui nessa lista que eu vou ler com vocês e a manjar é a senhora das águas salgadas a esposa de Oxalá mãe de todos os orixás também é conhecida por rainha do mar princesa de Ayoká Janaína Inaê Olochum sua festa dia 2 de fevereiro suas cores são branco e azul seu dia é sábado gosta de comer cabra e milho branco e corresponde a nossa senhora da concessão gosta de comer talvez você esteja pensando mas como assim um ser que é espiritual vai comer comidas físicas é porque os candomblicistas creem que tudo possui axé tudo possui uma energia vital então quando uma pessoa deposita uma comida para um orixá comer ela vai estar se alimentando esse orixá né da energia vital daquele alimento então os orixás também se alimentam Nanã é o orixá mais velho das águas das chuvas suas cores azul e branco seu dia votivo quarta-feira ou em Alagoas terça-feira outro nome Anamburuku seu fetiche a pedra marinha sua festa no dia 26 de julho corresponde a nossa senhora de Santana avó de Jesus Exu na festa dos candomblés são precedidas pelas homenagens prestadas a esse orixá que alguns pensam ser demoníaco por conta da colonialidade cosmogônica Exu é o mensageiro para que não atrapalhe para que tudo corra bem fazem um despacho de Exu antes das cerimônias e trabalhos gostam de comer pipoca farinha com azedis dendê farofa amarela e suas cores são vermelho e preto seus dias é segunda-feira e quando ela é homenageada para que todos os outros dias da semana sejam bons seus despachos são colocados na encruzilhadas homolu também chamando de obaluayê é o mais temido dos orixás comando a saúde e as doenças come milho e pipocas seu dia é segunda-feira suas cores vermelho e preto ou preto e branco corresponde a São Bento ou São Roque como assim corresponde porque quando os negros em processo de escravidão foram trazidos para o Brasil eles foram proibidos de cultuar os orixás então como uma forma de resistência eles relacionaram alguns orixás a alguns santos católicos então quando estavam lá na igreja pensava-se que eles estavam cultuando lá o santo católico mas na verdade estavam cultuando o orixá isso a gente chama de sincretismo religioso e esse sincretismo de certa forma perdurou até hoje então por isso que existem essas correspondências Oxum deusa das águas doces esta orixá é filha de Manjá com seu irmão Xangô nos candomblés quando se apresenta com um leque de latão ABB e cujo centro há um espelho é chamada de Oxum Abaló dia da semana festejada aos sábados gosta de comer feijão tainha cabra e galinha sua cor amarela usa metais também amarelos Obá é uma figura rara nos candomblés da Bahia e é também filha de Manjá contam que Obá que é do capital amor de Xangô colocou em seu prato de caruru a sua própria orelha daí ela se apresenta com uma das orelhas escondidas entre panos e enfeites suas cores amarelo e vermelho come galinha acarajé abará usa braceletes de metal Oxalá é o maior santo dos guerreiros da Bahia identificado como senhor do Bonfim e também tem a maior devoção católica da Bahia é o par de todos os orixás mora na igreja de Bonfim está ligado aos rituais de purificação come cabra pombo milho branco veste-se de branco é a pureza e seu dia é sexta-feira Oxumaré é o arco-íris sua função é transportar águas do mar e dos rios para o palácio de Xangô quem assobia perto do Soruxá pode ser punido por dano de sexo cores branco e amarelo são símbolo uma cobra de ferro que da dia da semana até terça-feira corresponde a São Bartolomeu no sincretismo Oxalufan Oxalá velho Oxalá moço é Oxanguian é pau de todos os orixás mais importante de todos veste-se de branco seu dia na semana sexta-feira corresponde a Nosso Senhor de Bonfim Egun é o espírito dos mortos que desce dos candomblés acredito que os mortos aparecem para dançar e comer respondendo assim as invocações que lhes foram feitas existem alguns candomblés especiais dedicados ao culto dos mortos que são difícil acesso às pessoas não iniciadas isso é interessante alguns candomblés são voltados para os orixás para cultuar os orixás e outros completamente diferentes são voltados para cultuar os eguns que são os espíritos dos mortos não são exatamente orixás Ocaim é a dona das folhas é o próprio mato bebe mel e cachaça come bode frango e milho branco seu dia terça-feira roupas de chitas e suas cores rosa e verde Oxóssi rei de Ketu deus da caça das florestas seu símbolo o arco e flecha peste chapéu de couro um rabo de boi na mão suas cores verde e amarelo seu dia votivo quinta-feira corresponde São Jorge na Bahia e agora é interessante também a gente perceber que essa colonialidade ela é tão forte mas tão forte que acaba acarretando em atos de violência por exemplo aqui na cidade do Rio de Janeiro um terreiro de candomblé já foi atacado duas vezes em quatro meses isso é muito comum principalmente na Baixada Fluminense infelizmente terreiros de candomblé são atacados e muitas vezes as pessoas os candomblicistas são ameaçados e já ouviu até o relato de uma menina que foi apedrejada por estar com roupas brancas por causa do ritual que ela estava fazendo ela precisava ficar um certo período com roupas brancas viram ela reconheceram ela enquanto candomblicista e a menina foi apedrejada não faleceu mas é uma violência gravíssima que essas pessoas passam isso é muito mais frequente do que se pensa e aqui do lado infelizmente eu não vou poder pôr infelizmente não porque talvez seja até bom não pôr porque é um vídeo que mostra um traficante forçando o o pai de santo a quebrar o seu próprio terreiro ameaçando-o de morte pelas diretrizes do youtube eu não posso colocar esse material mas de fato é até melhor mesmo mas que fique registrado que é necessário que nós venhamos empreender esforços para que o candomblicista ele possa viver e praticar sua religião sem sofrer esse tipo de preconceito e de intolerância estamos quase chegando ao final desse vídeo precisamos agora pensar como tudo isso ocorre na escola de fato intolerância e racismo religioso também estão presentes nesses ambientes inclusive nos currículos a gente percebe que muitas vezes a religião normativa vai aparecer no currículo escolar vai aparecer nos livros didáticos vai aparecer nas datas comemorativas que são comemoradas na escola mas em compensação o conhecimento e a cultura afro-brasileira e candomblicista não vai aparecer no mesmo grau então professoras e professores e estudantes candomblicistas também por vezes vão negar sua identidade religiosa para evitarem preconceito porque sabem que a escola é um ambiente que muitas vezes não é seguro então preferem não se autodeclarar como sendo candomblicistas isso já aconteceu comigo eu tinha uma uma colega de muitos tempos que trabalhava comigo na escola e muitas vezes ela falava sobre Deus e assuntos assim relacionados a fé dela e depois de muito tempo eu fui saber que ela é candomblicista mas ela de alguma forma tinha receio de falar isso comigo quando ela falava de Deus ela estava falando do seu orixá mas ela não quis assim exprimir isso justamente para evitar alguma ação de preconceito como que a gente também falou o calendário escolar agrega feriados cristãos como a páscoa e o natal e por vezes impõe para todos os estudantes independentemente de suas religiões isso não é feito com as festividades dos orixás das iabás como foi visto cada orixá cada iabá tem um dia festivo e isso poderia ser incorporado ao currículo escolar ao calendário escolar até para todas as crianças terem acesso a esse conhecimento conhecerem mais sobre a cultura afro-brasileira mas isso não ocorre e também a gente percebe que murais desenhos na parede canções da rotina da educação infantil etc tudo isso expressa a normatividade religiosa na escola a gente vê por exemplo murais lá da arca do Noé com os animais a gente vê no Natal a imagem de Cristo coisas do tipo e não está exatamente errado a religião é algo que faz parte da nossa identidade é necessário na verdade não é tornar a escola um ambiente neutro de religião porque isso seria impossível a única forma de você deixar a escola neutra de religião é tirar todas as pessoas lá de dentro aí talvez seja possível mas enquanto tiver pessoas vão existir crenças vão existir espiritualidades vão existir cosmovisões o que não pode acontecer é que uma única forma religiosa impere em detrimento das outras então nisso a gente percebe um currículo oculto a criança quando ela chega na escola e percebe que lá tem uma carga grande de cristianismo e ela não percebe outras formas religiosas ela ocultamente está recebendo uma mensagem de que o cristianismo é o correto porque a gente não aprende que a escola ela nos passa o conhecimento ela nos ensina a viver coisas do tipo se lá tem cristianismo e não tem outras formas religiosas então o cristianismo deve ser a forma correta de se expressar então ocultamente essa ausência de outras religiões acaba passando uma mensagem que está ali implícita estatácita nesse processo contudo é interessante que existe a lei 10.639 que foi modificada em 2008 mas que fala que a história e a cultura afro-brasileira precisam estar presente obrigatoriamente nos currículos escolares então uma forma interessante de se trabalhar esses conteúdos a história afro-brasileira e africana seria talvez trazer conteúdos relacionados ao candomblé porque o candomblé ele expressa a essência da da cultura afro-brasileira tudo parte do candomblé está tudo lá então trazer esses conhecimentos trazer essas histórias falar sobre os orixás sobre suas histórias sobre que cada um tem uma história mais linda do que a outra conseguir ver isso com um olhar cultural seria uma forma de trabalhar e de fazer com que essa lei vigorasse e também seria interessante que isso acontecesse desde a formação de professores porque as faculdades as licenciaturas em música por exemplo pouco preparam pessoas para o cumprimento dessa lei e também quando a gente fala do preconceito com que os candomblicistas passam o exemplo está aqui aluno é barrado em escola municipal do Rio de Janeiro por zarguias do candomblé ele foi muito humilhado disse a mãe sobre o ocorrido no dia 25 de agosto jovem caracterizou o episódio como discriminação e mudou de escola isso é muito mais comum do que do que acontece do que a gente pode imaginar nesse momento que eles precisam estar com as roupas da religião por estarem passando por rituais eu já ouvi falar que alguns até escolhem ficar fora da escola não participar da escola não ir à escola nesse momento nesses dias justamente para não passar por um momento como esse mas o correto seria o oposto seria a escola buscar acolher essa diversidade essa diferença considerações finais a religião é sagrada é muito complicado a gente falar entre aspas mal das religiões mas a religiosidade ou seja a forma com que as pessoas praticam socialmente a religião é política e cultural e por isso a gente pode criticar pode ter um olhar crítico o candomblé é a religião que mais sofre preconceitos e discriminações no contexto brasileiro contudo quando a gente olha sobre o olhar da disciplina de música a musicalidade de terreiro é a base para toda música popular samba pagode choro bossa nova tudo isso estão perzindo no terreiro não tem como escapar baião chote tudo isso vem dos terreiros então ao invés de ser vítima de preconceito o candomblé precisa ser valorizado nas escolas inclusive em aulas de música esse vídeo foi mais teórico buscou trazer mais conceitos definições situar a situação do candomblé nas escolas mas vai haver um outro vídeo que vai buscar mostrar questões mais práticas de como a música como a disciplina de música pode trazer conteúdos relacionados ao candomblé para a sala de aula a fim de valorizar essa religião não só a religião mas também o candomblécista em si bem como evitar preconceitos e discriminações pois bem esse é o fim se você chegou até aqui meu muito obrigado qualquer dúvida se comentários ou críticas você pode deixar aqui mesmo no youtube nos comentários ou me inscrever no musicas no plural arroba gmail.com fique com Deus tchau até a próxima tchau tchau tchau